Viver Tudo que a vida tem pra te dar Saber, saber Em qualquer segundo tudo pode mudar Fazer Sem esperar nada em troca Correr Sem se desviar da rota Acreditar no sorriso E não se dar por vencido Querer Querer Mudar o mundo ao seu redor Saber, saber Quando o sol chegar Quando o céu se abrir Saiba que estarei Aqui Aqui Vamos amar no presente Vamos cuidar mais da gente Vamos pensar diferente Porque Daqui só se leva o amor 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 Daqui só se leva o amor